Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me passa esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me passa esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Se tudo vai apanhar, seu coração perdoa, não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, minha mãe, me dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me passa esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me passa esse favor